Olá Carolina, tudo bem? Tenho que te dizer que até agora me parece o empratamento mais original Não tiveste medo de trazer o tacho para a mesa, não é? Como se costuma dizer Conta-nos lá o que vais apresentar hoje Eu estou apresentando um prato clássico Que é um estrogonofe com mix de batata Batata doce, batata normal, palha Que eu mesmo fiz e legumes salteados Eu optei pelo empratamento na poneirinha Porque como o estrogonofe traz o molho Fica muito difícil de empratar E assim ficou mais giro Também acho que ficou muito giro Estás confiante no sabor do teu estrogonofe? Estou, confiante assim, não sei Porque o nosso gosto nunca é o mesmo de todo mundo Mas estou confiante É isso que interessa Agora vamos seguir com os jurídicos Até já